Fala galera, aqui é o Riel falando. Hoje estou trazendo o terceiro episódio da nossa série de videoanálise dos jogos da franquia Harry Potter. E o jogo que vamos conhecer e analisar hoje será... Harry Potter é a Pedra Filosofal do Playstation. Caso não tenha visto os outros episódios da série, você pode assisti-lo clicando na tela ou nos links que estão na descrição. E no começo e final de cada episódio, eu vou deixar um balãozinho lá pra você clicar pra ver o episódio anterior ou o próximo episódio. Acho que isso vai facilitar um pouco na navegação. Agora, sem mais delongas, vamos à análise. Ah, finalmente falando sobre esse jogo. Na minha infância, tiveram dois jogos de Harry Potter que eu joguei incansavelmente. Harry Potter é a Câmara Secreta pro computador e Harry Potter é a Pedra Filosofal pro Playstation 1. Não acho que esta seja a melhor versão de A Pedra Filosofal, mas sem dúvidas, é uma das mais divertidas. A versão do PS1 é um jogo de gênero aventura e plataforma desenvolvido pela Argonaut Games. Sim, a mesma do Star Fox do Super Nintendo. E lançado em meados de 2001 pela Electronic Arts. Assim como a versão do Game Boy Advance, o jogo começa diretamente no castelo. Ah, pera, eu não comentei isso no jogo passado? Ah, vixi. Ok, aqui vai uma retratação. E sim, eu vou acrescentar mais alguns detalhes sobre os jogos que já vimos quando necessário. No jogo do Game Boy Color, tínhamos toda uma jornada até chegar no castelo. Nós passávamos pelo Beco Diagonal, visitávamos a estação King's Cross, embarcávamos no Expresso de Hogwarts e cruzávamos o Lago Negro. Já em quase todas as outras versões, toda essa parte da jornada é cortada e substituída por um resumo escrito e ilustrado nas páginas de um livro. Nós só não vemos isso na versão do PS2. E, dependendo do sistema, o jogo terá ou não uma narração. E é assim que ocorre nesse jogo. Por ser um sistema que já usa CDs, você pode ler e ouvir as narrações em três idiomas. Inglês americano, francês ou espanhol. E aposta que se você jogou esse jogo quando era pequeno, com certeza jogou pelo menos uma vez em espanhol porque era mais fácil de entender. VNH não que eu tô ligado. E quando finalmente vemos a verdadeira cara do jogo, nós estamos dentro do castelo. A primeira coisa que dá pra notar é que o gráfico é incrível. Pode não ser o melhor do PlayStation 1, mas o sistema de iluminação é impecável. Mas existe o problema com as caras desse jogo. Literalmente. Nesse jogo, e em diversos outros do começo dos anos 2000, e do final dos anos 90, existia uma técnica onde os personagens eram modelados em 3D, mas, para evitar o uso de polígonos excessivos, seus rostos não eram modelados. Eles só jogavam uma foto ou o desenho de um rosto por cima. Isso era muito usado no Play 1, mas a maioria dos rostos usados eram feitos em desenho, então não ficava tão estranho. Mas o que aconteceria se eles resolvessem usar fotos de verdade no rosto dos personagens? Aaaaaaah! 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 O mapa desse jogo é bem simples, e não é nada fiel aos livros ou aos filmes. A sala comunal da Grifinória fica no primeiro andar, e alguns cenários importantes nem chegam a aparecer, como por exemplo as escadarias do castelo. Os cenários são pouco detalhados, mas isso não é nem um pouco incômodo. Temos uma variedade razoável de objetos, além de diversos tipos de ambientação. E também temos as passagens secretas, yeeey! As passagens secretas desse jogo são bem óbvias. Sempre que você ver uma estante mais fina, ou uma textura diferente na parede, aperte quadrado nela. Na maioria das passagens secretas existem minigames, e caso completemos, ganhamos uma figurinha dos bruxos e bruxas famosos. Eita Riel, até nesse jogo tem? Bom, na maioria dos jogos que eu joguei, tem. Então vocês ainda vão ouvir falar muito delas. Nesse jogo temos um total de 18 figurinhas, e pegar todas é bem complicadinho. A maioria dos minigames é extremamente fácil, e você sabe que é um minigame por ser opcional e não interferir em nada no desenrolar do jogo. Porém, existe um minigame obrigatório, e difícil, que muita gente não sabe, mas também dá uma figurinha dos bruxos e bruxas famosos. O minigame do carrinho. Em uma certa parte do jogo visitamos o Gringwats, o banco dos bruxos. E lá existe um minigame, onde devemos coletar moedas num carrinho absurdamente rápido que segue nos trilhos nas partes mais profundas do banco. E se já é difícil passar, imagina pegar a figurinha. A jogabilidade é bem parecida com a versão do Game Boy Advance, porém nesse caso, ela é muito boa e simples. Nós andamos pelos cenários e atiramos feitiços. Fora que nesse jogo ainda temos a mira em primeira pessoa, o personagem fica parado, mas é ótimo pra olhar melhor o local. E ainda o Target Lock, que serve pra mirar automaticamente enquanto se movimenta. Esse movimento é bem similar ao Z-Targeting que tivemos em The Legend of Zelda Ocarina of Time, que quem quiser ver a série, o link tá aqui na descrição. O local onde os feitiços podem ser usados sempre são marcados por uma luz, azul, verde, vermelha ou amarela. Referentes aos feitiços Flipendo, Incêndio, Verde Millions e Ave Forest, respectivamente. Ô Ria, a gente só tem 4 feitiços nesse jogo? Mas no Atenção em 7? E no primeiro mais ainda? Bem, a gente tem que levar em consideração que os outros jogos eram mais simples. Nesse jogo, não tínhamos mais sprites pra mostrar o movimento. Eram modelos 3D relativamente bem detalhados e com animações excelentes. Além disso, foi acrescentado o movimento do pulo, porém você não pula quando quer. O personagem pula automaticamente quando você corre em direção a uma beirada. Esse jogo não foi uma super produção, mas mesmo assim foi um trabalho muito bem feito. A história do jogo pega apenas os momentos mais importantes mostrados no filme, e não dá tanto foco neles. O que ele faz é pegar vestígios da história e preencher com uma jogabilidade muito divertida. Por exemplo, no filme, em uma certa parte, Regrodi vê o nascimento de Norberto, um dragão norueguês que recebeu de um estranho. Já no jogo, o ovo não tem calor suficiente pra chocar, então Regrodi pede que busquemos algumas sementes de fogo pra ajudar no incubamento. Ô Riel, eu lembro que no vídeo anterior, você criticou eles e não dava valor à história, e agora tá defendendo esse? Não é bem assim. No outro jogo, dá a impressão que a história é deixada de lado completamente, tendo apenas alguns leves vestígios em alguns trechos. Mas ele comete o erro de te fazer focar numa missão secundária. Já na versão do PS1, ele apenas cria missões divertidas para darem complemento à história principal. Na minha opinião, é assim que um jogo deve ser. Se o jogo fosse totalmente fiel ao livro ou ao filme, ele seria o livro ou o filme. É muito bom ver aquilo que você já conhece por outro ponto de vista, com novos detalhes aleatórios que fazem uma obra mais interessante e divertida, mesmo pertencendo à mesma obra. O mesmo caso ocorre no jogo Irmão Urso, que já fiz um vídeo falando sobre ele no canal, que todos os vídeos que eu mencionar nos vídeos de análise vão estar aqui na descrição, então depois passa lá pra ver. Então continuando. Como coletáveis, temos apenas três itens principais que já vimos em outros jogos da série. Nessa versão, os sapos de chocolates foram separados das figurinhas dos bruxos e bruxas famosos. E nesse jogo, eles restauram o HP. Que pra quem não sabe, ou quem não lembra das outras vezes que eu falei, significam pontos de energia ou pontos de vida. As figurinhas são como troféus. Algumas podem até ser encontradas no castelo, mas outras apenas completando minigames. Os feijõezinhos de todos os sabores foram divididos em quatro cores. Amarelo, verde, azul e vermelho. E ao invés de restaurarem o HP como nos outros jogos, aqui eles servem como moedas de troca. Em cada trecho do cenário, você pode encontrar feijõezinhos de uma cor diferente. E coletando um número específico deles, você pode trocar com Fred e Jorge por uma senha pra um quadro. No castelo existem quatro quadros que dão bônus. Mas pra pegar o bônus, você precisa ter a senha. Após pegar a senha com Fred e Jorge, você tem que descobrir em qual dos quadros ela funciona. Então você entra e pega o item secreto. Os bônus especiais são Uma figurinha Uma vassoura mais rápida Uma luva de quadribol E um upgrade pro fetiço flipendo, deixando ele levemente mais forte. Mas é opcional, o jogo pode ser completado muito bem sem eles. Além dos quatro tipos de feijõezinhos que coletamos no cenário, existem também os feijõezinhos rosas, ou sei lá o que seria aquilo, que coletamos apenas em um certo tipo de minigame. E também existem minigames de tiro ao alvo e puzzles com caldeirões. O jogo conta com cerca de 15 personagens. Sério, eu poderia citar o nome de cada um, mas isso seria muito desnecessário. Sendo alguns que aparecem apenas uma vez. E não fazem nada. Tipo esse garoto genérico da Corvinal. Dumbledore, o diretor de Hogwarts, por exemplo, aparece apenas uma vez no começo do jogo. Ele te explica algumas coisas básicas e depois desaparece por completo. Pirraça, o Pottergast, também está presente nesse jogo. Ele aparece em alguns momentos inusitados no castelo pegando um jogador de surpresa. E também é responsável por um minigame onde temos que ganhar dele numa corrida para obtermos a capa da invisibilidade, que a gente usa na parte stealth do jogo. Crabby, por exemplo, ajuda Draco Malfoy em uma batalha bem no comecinho do jogo. A batalha é bem simples, e parece que Crabby só foi posto para dar um ar de comédia idiota no jogo. Se liga nessa cena. O jogo não precisa ter muitos personagens, mas isso faz com que o castelo pareça extremamente vazio. Sério, olha só nessa cena. E todos os cacos estão lentamente se apelando. Gryffindor. Gryffindor está em frente em casa. Quando o Slytherin está em casa para o ano de casa, por um ano de setembro consecutivo. Quem é que está comemorando? Em alguns momentos aleatórios, vemos um ou outro personagem genérico. Gostava por alguns nos cenários de aula, por exemplo. Ah, mas e eu? Você disse que o PS1 era um universo novo e inexplorado. Talvez eles não soubessem que dava para botar todo mundo lá. Nesse caso, não tem desculpa, porque eles conseguiram fazer isso muito bem nas partidas de quadribol. Ah, o quadribol. As partidas são excelentes, e na minha opinião, é o segundo melhor quadribol de toda a franquia. Nós voamos para um cenário livremente desviando dos balaços e indo atrás do pomo de ouro. Os controles são impecáveis e a sensação de liberdade é passada muito bem. Fora que realmente vemos vários personagens voando no cenário. Eles praticamente não fazem nada, mas dá para ter a sensação de que eles estão lá jogando. E quem já está familiarizado com o universo de Harry Potter, sabe que o trabalho de um apanhador é meio isolado em relação ao resto do time. Mas eu vou comentar isso melhor na análise de outro jogo da franquia. A trilha sonora do jogo é espetacular, porém ela não está presente o tempo inteiro. Apenas em alguns momentos específicos, e isso dá um clima extremamente mágico para o castelo. A música é suave e por diversas vezes serve como um som sutil que introduz um cenário. Ela também está presente nos momentos de batalha, dando para a batalha aquele clima enérgico que qualquer batalha deveria ter. Mesmo não estando muito presente, é uma trilha sonora excelente e marcante. Não temos muito o que reclamar desse jogo. Acho que o que tem de pior nele é o design zoado no rosto dos personagens. Mas você se diverte tanto jogando que isso acaba se tornando irrelevante. A história é preenchida com missões aleatórias e divertidas, e até que isso é legal. Porque assim, não só os fãs de Harry Potter podem gostar, mas como qualquer pessoa que curta aventura e plataforma. O tempo de jogo é razoável para um jogo de Play 1, eu consegui zerar em cerca de 5 horas. Mas o jogo dá aquele gostinho de quero mais e você acaba querendo jogar mais e mais vezes. A dificuldade do jogo fica entre fácil e intermediário, então não é muito aconselhável para aqueles que buscam um desafio maior. O jogo também conta com eventos exclusivos do livro, como a parte do trasgo enquanto Harry está na Dungeon da Pedra Filosofal, e também a parte da poção que permite atravessar as chamas, coisas que foram omitidas no filme. Porém nem sempre as partes são fiéis. Na verdade, parece que nenhum jogo é. No livro, por exemplo, Quirrell já havia derrotado o trasgo e Harry só passa por ele. Nesse jogo, o trasgo está meio sonolento e Harry guia até uma armadilha e depois ele cai num buraco. Mas não vamos ser tão perfeccionistas, o que vale a intenção. Avaliando o jogo, levando em consideração tudo o que eu disse até aqui, o jogo leva uma nota 9,5. Longe de ser um dos melhores jogos da franquia, mas é um dos mais divertidos. Com gráficos bons, design excelente, ou aceitável nesse ponto. Uma jogabilidade simples, fluida e precisa, modelos bem feitos e animações excelentes, o jogo merece uma nota bem alta. Recomendo a todos que tiverem a oportunidade de jogarem, é uma experiência fantástica. E muito obrigado pra quem tá acompanhando essa série, deixando os comentários e compartilhando com os amigos. Vocês estão dando uma força tremenda pro canal. E pra quem tá se perguntando sobre isso, nós vamos analisar também outros jogos da franquia que não pertencem à história principal, os famosos spin-offs. Eu espero que vocês realmente estejam gostando dessa série. Eu tô me divertindo muito fazendo e o feedback tem sido impressionante. Vocês são demais. Então é isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu! E o próximo jogo que veremos será... Harry Potter é a Pedra Filosofal do PC. Então fiquem ligados!